Professora, eu tô sem dupla. Posso fazer sozinha? Não, você vai fazer com o João. Ah não, professora. Não vou fazer o trabalho com ela. Bom, se vocês não fizerem juntos, vão ficar sem nota. Então, eu vou na sua casa? Não, cada um faz a sua parte e depois a gente junta. Nerd. Tá bom. Amiga, é verdade que você tá fazendo trabalho com o João, o mais popular? É, ele é meu crush. Pena que ele nunca ficaria comigo. Fora que ele tem namorada, né? Eu fiquei sabendo que eles terminaram ontem. Não sei o porquê. Mas ele tá solteiro. No dia seguinte... Aqui é a minha parte do trabalho. Tá bem? É que eu descobri que meia ex-namorada me traiu como a melhor amiga. Esquece ela, não vale a pena. É, me desculpa te chamar de nerd ontem. Tudo bem. Alô? Oi, você pode vir aqui em casa hoje? Mas a gente já fez o trabalho. Eu sei, é que eu tô sozinha. Você quer vir? Tá bom. Eu preciso me arrumar. Não posso ser assim. Lembrando que abrindo o resto na parte superior da tela, está com a promoção de três meses grátis do Premium. É só baixar e se inscrever. Pode entrar. Oi. Camila? 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 Obrigado.